Catedral, Torre de Televisão, Estádio Mané Garrincha, Jalásico, Congresso Nacional, Tesourinhas, Ponte JK. As condições naturais da região impressionam vivamente os visitantes logo ao primeiro contato com a cidade. As características topográficas e o clima da região são considerados por todos aqueles que têm visitado Brasília fatores básicos do êxito a que está fatada a grande obra. Em um 960, nomeada a capital, arquitetura moderna, referência mundial. Quem já foi no plano debaixo do céu azul, viu a torre, o congresso e a tal da catedral. Devagar eu navego no lago Paranoá, essa paisagem é linda, é a ponte JK. Juscelino, presidente, fundador dessa cidade, tirou a capital do Rio e trouxe ela pra cá. A capital do rock rola reggae, rola rap, domingo rola samba nas quebradas do DF. O hip hop é forte nas ruas de Planaltina e lá na Ceilândia é um pedaço do Nordeste. A capital dos brasileiros, 21 de abril, anota aí no calendário. 63 anos de história, BSB feliz aniversário. A capital dos brasileiros, 21 de abril, anota aí no calendário. 63 anos de história, Brasília feliz aniversário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL